Santa Maria Agora, apoio cultural. Unimed Santa Maria, Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Educação é o tema da nossa entrevista no Santa Maria Agora. Nossa convidada é a professora Lúcia Madruga, secretária de Município da Educação. Acompanhe o Telejornal que começa agora. Bem-vindos a todos que nos acompanham pelo canal 19 da NET e também pelo site do santamaria.tv.br. Você pode compartilhar nossa programação, enviar sugestões de pauta, o e-mail é tvsm.santamaria.tv.br. Pode interagir pelo telefone 3213-7213. Acessando também as nossas redes sociais facebook.com.br.tv.santamaria. No Twitter, arroba tvsantamaria19. Os canais da TV Santa Maria e SM, videoprodutora no YouTube. Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed. Santa Maria, Novo Unimed, cara, voltou ainda melhor. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Recebemos aqui no estúdio da TV Santa Maria a Secretária Municipal de Educação para conversarmos sobre assuntos de maior destaque, de maior projeção na sua pasta, já que esta é uma das mais importantes atribuições de um governo municipal. E aqui em Santa Maria, numa cidade como a nossa, não é diferente que a educação tenha uma proeminência e uma atividade toda especial no seu cotidiano. Professora Lúcia Madruga, satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem, um bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e podermos falar um pouquinho da nossa educação municipal. Já vamos começar falando em modernidade. A ordem é conexão, estar conectado com o mundo. Educação conectada. A Prefeitura de Santa Maria e o governo do estado assinaram um termo de cooperação que possibilita a aquisição de equipamentos de informática e repassa os municípios entre os quais Santa Maria. Ótima notícia, né? É uma ótima notícia. Esse programa faz parte do programa Educação Conectada e nesse acordo em especial, ele é proveniente de um recurso do BNDES, que procura trazer a possibilidade de mais tecnologia para a escola nesse aspecto da tecnologia da informação. E nós temos, então, 23 escolas do município que vão participar e a verba total é 3 milhões e 100 distribuídos entre os municípios participantes, que são Santa Maria e Cachoeira do Sul. Quantas escolas vão ser? 23. Do município, da rede municipal, 23. E participa também o estado com todas as escolas estaduais de Santa Maria. Isso prefaz um universo de quantos alunos podem ser? 23 escolas. Aleatoriamente, sim. Só para eu ter uma ideia, sim. Eu creio que em torno do município, em torno de 8 mil mais. O significativo. Por que eu pergunto isso? Porque tem se debatido bastante de como tornar a escola atraente. E não se tem dúvida que uma das maneiras de não só colocá-la como uma atração de interesse do aluno é também envolvê-lo nesse processo tecnológico que está em curso cada vez mais modernamente e mais aceleradamente. Sim. Esse processo ali inclui kits de robótica, que é uma questão bastante presente hoje nas novas tecnologias ativas. E o importante é a gente destacar que Santa Maria conquistou esse espaço, uma vez que foi uma das cidades que foi escolhida por sorteio no começo do processo. E depois passamos a fazer parte de uma equipe com o governo do estado para buscar o projeto para o Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria e Cachoeira do Sul foram os municípios que trouxeram para o Rio Grande do Sul ganhando lá na frente de Santa Catarina e do Paraná. Eu não citei Cachoeira do Sul porque não sabia desse contexto. É um contexto que é coordenado pela SEDUC do estado, pela Secretaria do Estado e tem sido para nós bastante satisfatório porque é uma busca permanente da nossa equipe que tem sido exitosa. E como assim? Concorreu com Santa Catarina e Paraná? É, porque cada estado na fase final levou um projeto. E esse projeto foi construído pela equipe que é constituída pela SEDUC e a nossa secretaria, mais a secretaria de Cachoeira do Sul e também os participantes aqui de Santa Maria participaram algumas pessoas do governo do estado e nós tivemos então o êxito de o nosso projeto ser escolhido na reta final entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Muito bom. Bom, junto com projetos como, por exemplo, do empreendedorismo que foi realizado no ano passado, né? Feira do Empreendedorismo, a escola aglutinou uma série de outros eventos como o da Feira de Ciências que instrui, que motiva o aluno já a entrar nesse cenário de pesquisa. A senhora da academia sabe muito bem o quanto isso é importante aqui na escola já para chegar bem lá na universidade. Parece que isso está inserido nesse contexto tudo que vocês estão querendo trabalhar aí, né? Sim, a gente tem trabalhado bastante com essa perspectiva da criatividade, da inovação, do empreendedorismo. E a Feira de Ciências, no ano passado, foi um sucesso. Nós tivemos mais de 400 alunos expondo seus trabalhos lá. visitantes, em torno de 3 mil visitantes, majoritariamente da rede municipal de ensino. E os nossos professores todos envolvidos também. Eram mais de 200 professores envolvidos na organização de estandes e da apresentação dos trabalhos. A temática que a gente tem trazido dentro da feira é sempre relacionada com a questão ambiental, com essa preocupação com o cuidado com o planeta, com a questão de resíduos. Então, a gente tem trabalhado bastante isso com as escolas. É importante, professora, manter essa ideia de ecossistema. Muitas vezes os alunos estão dentro de ambientes em que não se dão conta disso, né? A importância de plantar uma única árvore, imagina só, né? Próximo às suas residências, nas suas escolas, se inserir nisso. Talvez isso tenha levado essa parceria aí. Escolas associadas das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura com a Unesco. Oito escolas da rede municipal e uma da rede privada certificadas. Abrindo os horizontes para o mundo? Abrindo os horizontes para o mundo. A questão da rede da PA Unesco, essa rede é uma rede que ela congrega escolas do mundo inteiro. E Santa Maria teve a primeira escola certificada no ano de 2017. De lá para cá, nós estamos já caminhando para 13 escolas dentro do município. Onde a maior parte delas é da nossa rede municipal. E isto abriu um horizonte bastante importante, porque a base da Unesco é a preocupação com todas essas questões planetárias, que dizem respeito à sustentabilidade. E as nossas escolas, elas têm colocado projetos que demonstram e mostram a quem busca a aplicação dessa certificação, e evidenciar que as nossas escolas trabalham a perspectiva da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a cidadania dos alunos. Então, é bastante importante. E nos abriu também esta possibilidade desse intercâmbio com Portugal, que a gente está estruturando para este ano. E temos quatro escolas que estão se organizando para participar, que também tem o cunho da ciência, do desenvolvimento da ciência, de levar o aluno a não só desenvolver o seu trabalho lá na escola, mas ele demonstrar, ter condições de mostrar cientificamente, né, como é que esse trabalho pode ser compartilhado com outros espaços, né. Olha, isso é muito importante, demonstrar cientificamente. Isso é o avesso do achismo, né, acho isso, acho aquilo. É muito importante dizer o porquê que as coisas são, acontecem, se fazem. E o que que essa... eles vão a... algumas escolas, estou lendo aqui, são convidadas a participar de intercâmbio em Portugal. Por isso eu fiz essa referência do mundo, né, abrir para o velho mundo... A abrir essa possibilidade, né. Que legal, hein. Buscar essa internacionalização e com uma atividade programada que envolve feiras de ciências lá também, né, onde os alunos participarão de mostras em que levarão os trabalhos daqui. Certo. E ainda sobre essa questão da Unisco, são quantas escolas aqui de Santa Maria que participaram? Nós temos já oito escolas da rede, mais a escola Santa Catarina, que é da iniciativa privada, e esse ano temos mais quatro escolas do município, três da rede municipal e mais a nossa escola Providência, que também está buscando a certificação na rede PA Unesco. Com toda essa temática inserida dentro do contexto escolar, dá para dizer que vocês estão adiantados naquilo que não se consegue avançar lá no Congresso Nacional, que é a chamada revisão da grade curricular para tornar o ensino mais permeável a esses novos tempos, né. Sim, todo o nosso trabalho, ele é embasado na Base Nacional Comum Curricular, que ela traz essas temáticas, né, como... E também o desenvolvimento de outras competências para os estudantes. Em função disso, nós lançamos este ano uma política pública chamada Conexão de Saberes, que é uma política que ela tenta ser preventiva e corretiva no aspecto da adequação do aluno à idade escolar. A gente tem alguns índices de distorção e idade séria, que não é uma realidade só de Santa Maria, é uma questão nacional, e nós lançamos, então, o Conexão de Saberes. É uma parceria que envolve a Secretaria de Educação com vários parceiros que estão nos auxiliando, dentre eles a Universidade Federal de Santa Maria, por meio das escolas técnicas, o Colégio Cetisme e o Colégio Politécnico. Praticamente todas as secretarias do município têm alguma interlocução conosco neste projeto. E esta rede, que estamos fortalecendo cada vez mais com todas as nossas escolas, da iniciativa privada também, as escolas de nível superior. Então, esse projeto, ele tem uma forte parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, que nos abriu o espaço do Tecnoparque. E hoje nossos alunos da rede municipal estão tendo atividades nas dependências do Tecnoparque, onde eles recebem a formação complementar com atividades de criatividade, de empreendedorismo, de toda essa questão de preparação para o mundo do trabalho. E essas oficinas, elas são desenvolvidas por professores universitários, por parceiros da rede municipal, de diferentes atividades que nos auxiliam nesse projeto. Falou em Tecnoparque, não posso deixar de perguntar da AIMAI, a Escola Municipal da Aprendizagem Industrial, que herdou alguns equipamentos que também, por falta de espaço, acabaram não podendo ser utilizados. Outro dia eu fazia uma entrevista na rádio e se dizia também da necessidade de renovar, modernizar esses equipamentos para esse chamado mercado de trabalho, né? Sim, sem dúvida. A AIMAI também é uma escola que está buscando se modernizar. Agora, recebi recentemente uma demanda da escola no sentido de auxiliar na questão da robótica, especialmente voltada, no primeiro momento, para a questão da formação em eletricidade. É mesmo? Muito bom. Então, estamos avançando, eu creio que em vários pontos, assim, que vão se somando, né? É o Espaço Educar e Empreender, é o Programa Conexão de Saberes, é o Educação Conectada. Todas essas ações, elas nos levam para esse desenvolvimento de uma escola mais atrativa, né? Mais atrativa, que nós começamos conversando, né? Exatamente. E a escola, olha só, mais de 300 professores contratados já? Já. É um contingente, nós fizemos uma pesquisa aqui, se algum município tinha contratado tantos professores numa única demanda, não encontramos aí. Parece que há uma, ao mesmo tempo, um processo muito valorizado, né? De suprir as deficiências que havia e também de substituir um método que vinha sempre de contratos emergenciais, né? Exatamente. O município, ele vinha desde 2016 na tentativa de fazer esse concurso, que se efetivou em 2017. E no primeiro ano que participamos desse governo, tivemos o contrato temporário e o empenho grande das secretarias de gestão e de finanças para que a gente pudesse, então, fazer a substituição do contrato temporário por esse contrato definitivo, né? Então, hoje, nossos professores estão entrando em contratações permanentes para a rede, né? São mais de 360 hoje já. Isso dá um impacto de renovação também, né? Mexe com o conceito ali, né? Sim, sim. Nós temos um grupo, um contingente bastante grande de professores que estão se aposentando e estamos fazendo essa renovação. A gente percebe no movimento da rede municipal esse impacto do novo, né? Que ele entra, ele vem com uma outra perspectiva e o ajuste com os que já estão aqui, né? Passando a sua experiência. Eu acho que isso é muito, muito importante para a nossa rede municipal, né? Nós temos um Ministério Público Escolar, né? De ensino que trata essas questões. Eu sei que na outra entrevista aqui foi destacada que trabalha bastante próximo com a secretaria e uma das preocupações é para reverter um índice que é do aluno que abandona a escola, né? Que desiste da escola. Infelizmente, professora Lúcia. Esses índices de evasão, né? Que são muito trabalhados pelo Ministério Público da Educação. Temos um trabalho bem próximo com a doutora Rosângela que nos assiste nesta área. E o que a gente tem procurado é trazer alguma política nesse sentido. Então, como eu te falei, o programa Conexão de Saberes, que é a nossa política pública... A interligação, né? Sim, ela vem com uma dimensão preventiva, que é tentar fazer com que nossas escolas, por meio de uma metodologia pedagógica assistida pela secretaria, que elas possam fazer uma reflexão sobre como vamos melhorar as condições para os nossos alunos. E o apoio que a secretaria está dando é montar esta rede de parceiros, porque a gente entende que sozinhos a gente não vai conseguir vencer os desafios da educação. Não consegue mesmo. E estamos articulando com as forças empreendedoras do nosso município, com as nossas universidades. A Universidade Franciscana tem sido uma grande parceira na formação dos nossos professores. Oh, que bom. Temos também a participação de instituições como a FISMA, a FAPAS, a FADISMA, entrando mais recentemente. Então, o que nós temos procurado fazer na Secretaria da Educação é... Todo aquele parceiro já reconhecido, renomado, com condições e que nos procura para alguma atividade em conjunto, nós estamos fortalecendo esta relação. E tem sido bastante intenso isso, porque hoje as universidades têm uma necessidade que é da extensão como uma atividade curricular para os seus alunos. Então, este movimento da universidade, no sentido de... Integrativo. Exatamente. Nós estamos aproveitando muito intensamente dentro da rede municipal. Olha, não há elementos para avaliação do nível de imprensa para o trabalho que a prefeitura desenvolve, mas se pode dizer que, do ponto de vista de repercussão de fatos negativos, os positivos são bem superiores nesse acompanhamento cotidiano que a gente faz, tanto que a gente traz aqui... lhe convida, se ela vem até o nosso estúdio, para trazer aspectos de repercussão e nos traz um otimismo em relação a esse espaço, porque é sabido que a educação não se faz com uma gestão, não se faz com uma década, inclusive. É o futuro, né? Educação é sempre a perspectiva do futuro. O que as nossas crianças e os nossos adolescentes que estão hoje na idade escolar, que tipo de cidadão... Isso, é lá quando a geração se encaminha, que completa um ciclo... Exatamente. Nesta semana nós tivemos um debate bastante interessante, promovido pela Educação Fiscal, que foi o quinto seminário. Era o trabalho e faz. Sim, tivemos a oportunidade de conversar com coordenadores de curso da área de Ciências Contáveis, aqui do nosso município, da Universidade Federal e da FADISMA, e também o nosso secretário de Finanças, que é professor universitário também, e foi um debate bastante importante no sentido de destacar o papel do nosso professor, como aquele que alimenta os nossos alunos com essa perspectiva de uma formação mais cidadã, né? A profissão que forma profissões. Exatamente, exatamente. Professora Lúcia Madruga, nós poderíamos abrir mais assuntos, mais temas, inclusive, de reflexão, além das suas atividades cotidianas, que contribuiriam enormemente para uma dimensão de visibilidade do seu trabalho e do trabalho da administração municipal na área da educação. Mas o nosso tempo nos diz que é preciso agradecer mais uma vez e conte conosco sempre aqui para dar essa divulgação necessária e chamamento de presença na sala de aula e de professor motivado de liderança dos alunos, tá bem? E nós agradecemos também, agradecemos sempre que temos a oportunidade ao nosso prefeito, Jorge Pozzobon, pela forma como ele conduz a relação com a educação, que é uma relação de respeito, de muita consideração e de muita autonomia para que a gente possa fazer aquilo que é necessário para a nossa educação municipal. Então nós estamos bastante felizes com isso e bem otimistas também no sentido de que vamos conseguir deixar alguma contribuição bem expressiva. Telejornal Santa Maria agora conversou com a secretária de Educação, Lúcia Madruga. Até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto